E aí gente, estou em Montevideo, no Uruguai, me convidaram para fazer um tour enogastronômico. Você sabe o que é isso? Bom, eno é vinho e gastronômico, né? Gastronomia. Agora vocês estão se perguntando, por que convidaram o cara que come pé de galinha para fazer um tour enogastronômico? Eu também não sei. E a primeira parada aqui é na vinícola Varela Zarantes. Não tem uva, porque é inverno. Mas tem vinho. Não tem vinho. Acho que eu já dormi pior que isso. Dá até para colocar uma musiquinha aqui. Isso aqui eu vou levar tudo. A gente está saindo de Montevideo agora, em direção ao Colônia de Sacramento. São nove da manhã e a Mariela quer que a gente escolha o almoço. Alguma recomendação? O tivito, claro. O tivito. Alface, tomate, maionese, bacon. E vai em um pão com um bife no meio. Se chama tivito. Vou achar no frente, se você quiser levar o almoço no frente. Três milhares, por favor. Então, gente. O André está aqui. Ele vai experimentar o mate ou chimarrão, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul, pela primeira vez. A erva é toda brasileira aqui no Uruguai. E do que é essa erva? Tem mate. E lex paraguarienses. Erva de mate. É brasileira. Ah, brasileira. Se não gostou, pode falar. Não, eu gostei. Gostou? Gostei. Bom, o André mal começou, já está viciado. Adorei, cara. Já colocou a garrafa térmica embaixo do braço. Vou levar para casa. E agora chegou a hora de comer. Tivito. Tivito. Mariela, onde vamos agora? Agora vamos a Narbona Wine Lodge. Que bom. Mariela, onde vamos agora? Mariela, onde vamos agora? Está filmando? Está filmando. Para a gente falar que o dia está começando. Ah, o dia está começando. O dia está começando. Definitivamente. E o lago é bonito. É um rio. É o Rio da Prata. Agora a gente vai andar pela cidade. Esse lugar tem 330 anos, somos cem anos mais antigos que não teve dele. A gente está em colônia de sacramento e entrando agora na área da cidade velha. No meio das muralhas. É um lugar interessantíssimo, especialmente porque trocou de mão entre portugueses e espanhóis sete vezes. Isso porque a posição é importantíssima estrategicamente. O primeiro lugar dessas terras onde teve europeus foi aqui, que foram portugueses. Isso aqui que parece mar na verdade é o rio, e são 45 km até o outro lado, que é Buenos Aires. Por que essa rua chama Rua dos Suspiros, hein? Porque os escravos que conseguiam sobreviver à longa viagem chegavam aqui e suspiravam dali. Chegavam ali, nossa. É, ali. O legal de vir aqui por essas trocas todas entre Espanha e Portugal ao longo do tempo é que a arquitetura também evidencia isso. Aqui à direita tem um museu português, que é uma construção portuguesa. de logo do lado é um prédio dos espanhóis construído logo depois. E aí 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 E aí